Fala galera, passando por aqui com vocês pra ver aqui o teste mod do C4 Strike, pessoal. Eles não estão de brincadeira, pessoal. Falaram que vão lançar daqui em três dias, já estão testando aqui o mod, pessoal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico pra ver como é que tá a situação desse C4 Strike. Bora aqui olhar aqui o gráfico. O gráfico aqui tá numa consolidação, tá formando aqui um triângulo, beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui, tirar isso aqui, tirar... Não, isso aqui eu vou deixar. Então, é o seguinte, tá formando, na verdade, um triângulo, galera, tá? Forma aqui um triângulo e é o seguinte, quando puder ser a formação de triângulo aí, ele pode estourar pra cima ou para baixo, galera. Então, se a gente estourar pra cima, a gente vai revisitar o ATH, essa zona de ATH, aqui, ó. Então, se a gente for calcular aqui, dá uma faixa de 121%, essa estourada aqui pra cima. E, de repente, dependendo do volume que entrar, a gente pode... Se a gente conseguir romper essa zona, a gente vai ficar livre para voar de novo. Então, galera, é isso. E se nós viermos para baixo, lógico, a gente vem aqui pra pré-venda de novo, pra zona de pré-venda. É, mas já estão testando o módulo aí do C4 Strike, né? Já estão testando aqui, então, a tendência é a gente ir para cima, pessoal. A tendência é a gente ir para cima, galera. E falaram também aqui do contrato, que tá 100% seguro, né? Já foi até renunciado, tá aqui, olha. Olha, tá aqui, está falando aqui. Então, pessoal, não estão de brincadeira, galera. Não estão de brincadeira. Então, é isso aí, galera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixa seu like. Eu me chamo Zé Descrito. E um abraço, valeu. Tchau, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.